O controle da qualidade do sangue no Brasil será mais rigoroso. Para isso, o Ministério da Saúde criou um sistema para monitorar todas as etapas da transfusão. Essas pessoas acordaram cedo com um único objetivo, ajudar o próximo. Uma coisa simples, entendeu? Eu acredito que todo mundo pode colocar isso em prática e ajudar pessoas do outro lado, que tanto precisam. Eu acho que, resumindo tudo, é vida. Depois que o sangue é coletado, ele passa por um processo rigoroso de testes para saber se realmente tem condições para ser doado. Só depois disso, ele é enviado para as agências transfusionais, que ficam na maioria das vezes, no caso da rede pública, dentro dos hospitais. São nessas agências que são feitos os exames para definir se o sangue é compatível com o paciente que vai recebê-lo. E é justamente para garantir um controle mais eficaz de todo esse processo que foi lançado hoje um sistema eletrônico com capacidade para atender os 1.700 serviços da rede pública de hemoterapia espalhados por todo o Brasil. A ideia é dar mais garantia e segurança ao paciente que vai receber a doação. O novo sistema chama-se Emovida Web. Durante o lançamento, o ministro da Saúde explicou que todo ele é informatizado e que cada estado é quem vai decidir se vai ou não aderir ao sistema. Se avança muito no sentido de conseguir ter uma maior rastreabilidade, um maior controle da qualidade desses produtos, aonde eles estão, com que características. Coisas que eram muitas vezes feitas de forma manual, em planilhas de Excel e que agora ganham uma dimensão mais integrada com os demais sistemas de informação. Isso, inclusive, também nos permite identificar reações adversas e poder desenvolver ações de vigilância sanitária, enfim, de poder integrar as ações de proteção sanitária para garantir à população brasileira, que precisa de transfusão de sangue ou de hemoderivados, mais segurança e mais qualidade. Ainda, segundo o ministro da Saúde, até 2016, devem ser investidos mais de 21 milhões de reais em pesquisa na área de desenvolvimento para a qualificação da atenção hemoterápica no país. Nós temos condições de também desenvolver novas tecnologias, novos produtos, usando os nossos pesquisadores, usando os nossos institutos, as nossas universidades e a própria produção que é feita na Hemorrede para poder acelerar. Então, o ministério funciona também como um fomentador da produção de novos conhecimentos e novas tecnologias.